4 horas da manhã os galos cantando e eu fazendo a receita para mostrar para vocês no canal. Então fica assim, vocês pegam e veem como que faz e aí no caso se vocês quiserem vocês podem copiar. Aqui não tem nada não, igual fala o saladinha. Aqui ó, eu já desenvolvi um pacote e tem outro pacote ali para desembruhar. Então vou desembruhar, cortar pequenininho e depois pôr na água salgada para fazer igual do mirão lá, entendeu? Então a gente vai fazer isso. Talvez não vai sair igual dele porque eu não vou pôr para secar tanto assim. Tem que comprar pelo menos duas peneiras para pôr uma em cima da outra para o mosquito não sentar. Então a gente vai deixar no sal, na água salgada por um tempo, por exemplo, um dia, um dia e meio. E depois tira e faz o peixe. Nós não vamos pôr assim lá no sol, deixar porque vai vir já domingo pessoas para comer isso aqui, tá bom? Tudo de bom para vocês. Obrigado por estar vendo nossos vídeos aí. É madrugada. Nós nem lavamos a louça ainda. Estou só mostrando aqui a bandeja para vocês, tá bom? Beleza. E aí na madrugada a gente fazendo isso aqui. Tem dois filhos de filé de curvinho. Eu vou cortar meio dia para nós fazermos na salmoura. Então fica assim, ó. Só que eu fui para o árvore e já espirra aí para todo lado, ó. Essa árvore que eu estou pondo aqui é para lavar ele de novo, tá bom? Porque eu vou ir da peixaria, né? É difícil lavar lá, mas eu vou lavar de novo, tá bom? Aí eu vou lavar depois. Depois eu vou seguir nos passos aí mostrando para vocês. Dito, aí, ó. Estamos cheio de filé. Vou receber alguém aqui. Ó, que gostoso aqui, ó. Vem para cá para dia 15 de novembro comer um peixinho aqui. Aí eu já estou fazendo aqui as isca, ó. A isca, ó. Para pôr no sal, para depois pegar e fazer. Põe no sal, deixa escorrer. Depois dá uma lavada e faz, ó. As iscas de comprido que eu corto, ó. De comprido. Tá bom? É quatro horas da manhã. Estou gravando para vocês. Dito e Dalva Língua Norte. E aí, no caso, o Dito não vou falar o nome, não, porque o Dito tem um nome que... Aí eu estou cortando aqui com a faca e afiando aqui no trem aqui. Tá bom? Abraço, um beijo na testa. E os inscritos no canal já estão nove, mas nós vamos chegar a 4.580 e pouco, igual nós estávamos no outro canal, como você fala. Agora nós estamos no Natal calado. Tá bom? Natal calado. Como é que eu estou falando? Tá bom? Talvez está saindo a voz baixa, porque eu estou aqui a 4 horas da manhã. Eu não quero acordar, Kral. Mas aqui, ó. Estou fazendo aqui, ó. Aí eu ponho sal aqui na bacia, ó. Pus quase um saco de sal. Aí, ó. Aí eu vou pôr os filé aqui dentro com água, beleza? Para ficar salgando aqui. Depois eu vou pôr no sol para fazer esse filé. Tá bom? Para escorrer a água, para depois fazer o filé. Beleza? Não sei que vai dar certo, mas acho que dá, porque o milhão falou que dá certo. Beleza? Então tá. Cortei de compridinho assim, ó. Cortei aqueles dois quilos, ó. Cortei aqui, aqui, daqui também. Beleza? Cortei na salmura, ó. Então eu vou pôr todos na salmura. Tá bom? Beleza? Depois eu vou continuar mostrando para vocês. Você fala, talvez, que não goste de mexer com peixe, porque dá o cheiro na mão. Bom, você lava com detergente. Agora o que você tem que fazer? Joga café na mão, que acaba todo o cheiro. Beleza? Então, depois lava bem com detergente. Pronto. Acabou o cheiro. Então, esse é o método para acabar com o cheiro de peixe da mão. Ou de qualquer lugar. Três vezes. Três vezes. Aí, estou aqui na água. Agora eu vou escorrer no sol ali um pouco. Porque não vai dar para mim escorrer muito tempo e fazer igual o milhão, não. Porque hoje eu tenho que temperar isso aí. Temperar agora sem sal também. Se tiver menos sal, vou deixar menos sal. Tá bom? Olha aí, ó. Ficou boa a isca, ó. Comprida, ó. Todas elas ficou boas, ó. Ó, bonito, ó. Ó, que bonito, né, ó. Vamos fazer fritinho. Como você faz para fritar gordura bem quente, não banha de porco, senão derrama no fogão. Óleo, óleo. Tem que pegar bastante óleo e pôr. E aí, o que acontece? Você pega e deixa esquentar bem. Passa no fubá e na farinha. Misturado os dois e põe. Aí, então, você frita. Vai ficar muito bom. Tá bom? E procura pôr esticadinha para não ficar tudo torquinho e tal, né. Beleza. Ó, vou deixar escorrer aqui mesmo. Não vou pular no sol não, porque aqui dentro não entra musca. Então, já enxaguei de novo essas iscas. Tá bonitinho, ó. Bonita, bonita demais. Aí, eu vou deixar secar aqui. Quando ela secar, aí eu vou pôr dentro de um vasilhame semelhante a esse. Aí, eu vou temperar o tempero. Como que podemos fazer esse tempero, Cláudio? Suco de limão, né? Suco de limão. Sal já tem? Sal já tem. É, vai pôr um pouquinho de alho, né? Pode pôr alho moído, bem moidinho. E aí, vocês podem comer tomando. Se vocês tomam cerveja, tomam cerveja. Senão, só assim já deve ser bem. Tá bom? Com a comidinha, o arrozinho, o repejão. E eu tendo que comer arroz entregar e estou engordando a mesma coisa. Acho que é o remédio tomando. Mas, já é gostoso. Eu estou tirando mais o sal, porque o sal aqui ainda está muito. Não deu para comer. Eu fritei alguns para ver. Então, fica assim. Eu vou tirar mais o sal ainda.